Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Hoje é o dia que a gente arrumou, né, a peça que faltava no polo O polão tá aqui, e agora a gente vai sair pra testar, né mano A gente vai sair da garagem com ele, vai dar uma esticada Vai dar uma volta pra ver se vai continuar vazando óleo, se vai acender a luz no painel Troca-troca não é muito difícil de fazer, rapaziada As peças aqui, ó, que a gente tirou A gente tirou essa pecinha aqui Essa outra aqui, ela era, eu comprei como original Só que enrolaram, né mano Não sei lá se é original, esse aqui não tá parecendo original não E eu mostrei aí pra cara que entende, falou que não é original A peça é bem imitando Nossa, quase perfeita Fizemos a troca, né, tava usando essa daqui, tava com um parafuso E tava acendendo a luz lá de óleo Porque o meu carro tava sem óleo, mas não tava Era por conta desse parafuso que a gente colocou pra não vazar Até eu comprar outro Fizemos a alteração, né E... Bora andar com o carro, né cara, pra ver se vai vazar alguma coisa ou não Deixa eu dar uma olhada aqui embaixo Deixa eu ver se tá pingando Não, se tá pingando não Vamos saindo aí, rapaziada Acompanha o vídeo Deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho Tô indo lá buscar meu PC também, né mano Vou aproveitar aí pra ver Se o carro tá... Tá indo bem, mano Se vai dar ruim, se vai vazar óleo O combustível subiu de novo, mano De novo subiu o combustível Tá osso E só andando pra gente ver, né Se resolveu o problema ou não Vou fechar o portão ali E a gente já volta, rapaziada Vamos só ver se tá vazando alguma coisa aqui, rapaziada Tá não, tá de boa Tomara que não vaze nada Se acontecer também, a gente já tá prevenido ali A gente já tá com os... Com as coisas ali pra não... Pra caso a peça ali não tenha bem fixada A gente já tá levando as coisas Dinheirinho pra colocar um combustível, né Bora saindo aí, rapaziada Tomara que não vaze, cara Tomara que dê tudo certo, né É isso aí, mano Bora pro poço colocar um combustível ali Marulhão já chamando É louco Chama Parece que agora ele ganhou mais força, cara Ele não tava com muita força por conta desse sensor Então o carro acaba perdendo um pouco da força, né, mano Super normal aí Por conta da peça, né Ele entende ali que tá com problema E ele limita muito o carro, né, velho Vamos colocar ali uns 25 conto de álcool E a gente vai ter que dar um rolê bem longe agora, cara Vou ter que tá indo buscar Lá o meu computador Que já ficou pronto, né, mano E, rapaziada Comprei uma placa de vídeo Vou comprar, né, mano Aliás, eu vou buscar ela hoje Uma... Uma GTX Nossa, a pipa do moleque enroscou aí, mano Você é louco Demorou, mano Foi bom aí Acha, mano Saiu? Saiu Falou, mano Falou Falou, mano Ai, cara A pipa do moleque enroscou na... Enroscou na antena, mano Puta, cara Nossa senhora Embagaçou a pipa do moleque, mano Eu não tive culpa, rapaziada A pipa do nada desceu com tudo no teto do meu carro Nossa senhora Normal, mano Ai, caramba Tchuzi, você tá moscando? Bora ali colocar um combustível Tomara que a peça ali Não esteja vazando Não esteja vazando o óleo, né, mano Colocar ali uns 25 conto de álcool Olha quanto que tá o álcool 4,49 aqui nesse posto E a gasolina tá 5,39, mano Você tá louco Ele quebrau nossas pernas Tipo, você é doido Colocar, né, mano Tem ponte de correr Olha o preço disso aqui Nossa Rapaziada Vamos se inscrever no canal Ativa o sininho Compartilha o máximo aí Deixa muito like aí Se fortalece a gente nessa caminhada, mano Caminhada monstra, hein, mano Se eu for pela outra ali Acho que consigo ali na frente, hein, mano Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos colocar nessa aqui Aqui é etanol Aqui mesmo Colocar uns 25 conto de álcool aí, mano Tomara que a peça ali Esteja tudo ok Espero que não esteja vazando, cara Opa, tudo bom, cara? Você coloca 25 conto de álcool pra mim? Álcool Vamos parar ali e dar uma olhada, né, rapaziada Pra ver Tá só um pouquinho pra frente, fazendo, por favor Ô Parabéns, filho Beleza 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 Vamos fazer um check-up ali na peça Pra ver se tá vazando Se não tá, né, mano Essa peça é principal do carro, mano Toma o cara aqui, ó A outra A peça que trocou mesmo é essa aqui, rapaziada O vídeo tá no canal aí também Não, cara, tá de boa Valeu mesmo, hein Essa peça aqui, rapaziada, ó Mais isso aí Aqui, irmão Cara, valeu, obrigadão, hein Bom serviço, hein, mano Valeu Como aí, né, rapaziada 25 Isso aí, mano Dá uma olhada ali pra ver se não Se não tá vazando, né Aquela olhada E por cima Vamos ver se tá tudo ok Abre aqui Tá tudo ok Tá vazando não, rapaziada Tudo ok Tudo ok ali na frente Vou baixar um pouco o vidro aqui da De trás Bora lá pra O centro lá buscar esse Buscar meu PC, cara Que tá lá Né Buscar meu PC pra pôr a placa Cara, vocês podem ver Cara, vocês podem ver que não vazou nada não Dali da parte da Do motor Deu uma olhada ali Tá ok E partiu lá pra eu buscar o PC lá na Bauru Info, mano É longinho um pouco da minha casa aí Mas, né Então fizemos a troca da peça aí, cara O PC aí foi simples Tá trocando Deu tudo certo Graças a Deus aí Deu tudo certo lá Saiu o vídeo aí no canal Pra quem não viu ainda Corre lá O vídeo tá da hora E eu acho que eu vou pra outro lugar, mano Eu acho que eu vou virar aqui Vou fazer o contorno Vou pegar pra lá Vou pegar nações direto Eu acho que é bem melhor Bem melhor aí Pra tá saindo lá na Na Duque Que é uma avenida Onde tá meu Meu PC Né Acho bem mais fácil Bem mais perto Eu devia ter virado lá na frente, cara Olha aí que mancada Olha aí aonde Nossa, rapaziada Que mancada que eu dei agora, hein Ter virado lá na frente Lá Peguei a avenida inteira aqui E agora eu vou voltar Ah, não Meu petróleo, mano Acabei de colocar, velho Ah, não Mas É isso aí Rapaziada, fortalece demais Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilha o máximo Isso aí vai fortalecer demais A gente nessa caminhada Monstra aí Nossa Demorou? E só agradeço aí, mano Por tudo que vocês estão fazendo Por mim aí Sempre fortalecendo Né? Olha a visão, cara Isso é louco Colocamos aqui A bandeirinha da Alemanha Aqui no volante Aqui também Ficou bem top, mano Olha isso aqui Bem top, mano Olha o posto Onde a gente abasteceu Olha que mancada A gente pegou a avenida inteira, mano Mas tá bom Bora com o posto aí Posto não O bagulho lá Pegar o PC, velho Comprei a placa Vou ter que botar Buscando hoje à noite Né? Já marquei com o cara Tudo certinho Tem que passar no banco Pegar um dinheiro ali, cara Olha aí o preju Pra muitos que falam Que eu só tenho lucro No canal Que não sei o que Tem nada, rapaziada Eu gasto mais do que eu ganho, mano Tipo assim Em petróleo Em combustível Pra gravar vídeo Em peça de PC Pra editar Pra postar pra vocês Então o máximo Que vocês podem estar fazendo É compartilhando, mano Se inscrevendo, ativando Apoiando o máximo Que vocês puderem Né? E é isso aí Então é isso aí, rapaziada Deu tudo certo lá Pecinha, ficou bala Então é nóis Obrigado por tudo É nóis E fui, mano